A nova vinhada na dela rebola, o Tukwazi sem vergonha A nova vinhada na dela rebola, o Tukwazi sem vergonha A nova vinhada tarotara, na onda do Black Pra xereca fronta, é na pica, é na pica com a monta A xereca fronta, é na pica com a monta A xereca é na picacola monta A xereca é na picacola monta GW lá se você senta quieta Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Se acontecer é negra pro lado e pro outro Faz uma, faz uma, faz uma, faz uma, faz uma Faz uma, faz uma, faz uma, faz uma Sou calibal, calibal, calibal Carrepeta tá bundando sexo anal Sou calibal, calibal, calibal Carrepeta tá bundando sexo anal Carrepeta tá bundando, 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 bundando Uh, uh, uh Solta o beat normal aí, vai Solta o beat normal Carrepeta tá bundando sexo anal Sou calibal, calibal, calibal Carrepeta tá bundando sexo anal Sou calibal, calibal, calibal Carrepeta tá bundando sexo anal Carrepeta tá bundando, bundando, bundando Se alguma coisa acontecer, você senta com todo amor DJ Dancinho Pequeno no tamanho E gigante no talento DJ Dancinho Tatozã 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 Tatozã